Vamos lá pessoal! Bem bolado, hein? Muito bem bolado. É tudo anão? Podem vir. Eu vou pedir pra vocês aguardarem aqui, por favor. Eu vou buscar uns que chegaram lá no estoque ainda, tá? Só um minutinho. Essa coleção é nova que chegou, se vocês quiserem dar uma olhada. Ategoria, essa aí. É muito boa. É muito boa. Muito bem feita. Muito boa. Parabéns. Muito boa. Então, eu vou ter aqui nessa coleção nova. Obrigada.